Reserva Sarandi, o seu paraíso particular na Represa. Conquiste o sonho de ter um recanto com muito espaço e vista deslumbrante, ótimo relevo e sua praia privativa na Represa Jaguari. A apenas 100 quilômetros de São Paulo, o Reserva Sarandi é uma belíssima península de fácil acesso e localizada em um ponto alto da Represa, na Estância Turística de Joanópolis, próximo de Piracaia e de diversos pontos turísticos, cachoeiras, trilhas, rampa de Asa Delta, Monte Verde e muito mais. Por um lado, o Reserva Sarandi está envolto por mata nativa. Por outro, banhado pelas águas límpidas da Represa, ar puro e um dos melhores climas do mundo. As 12 glevas exclusivas de 20 mil metros quadrados têm toda a documentação regular e contam com infraestrutura completa, incluindo guarita blindada, rede elétrica subterrânea, rede de água, iluminação nas vias, garagem de barcos e jet ski, casa de zelador e área de lazer com quadro de tênis e quiosque gourmet com churrasqueira. Traga para o seu dia a dia momentos inesquecíveis, como velejar, dar um passeio de jet ski pela represa, fazer uma caminhada na mata, jogar tênis ou, simplesmente, se sentar na varanda e assistir tranquilamente um belo pôr do sol no gigante adormecido, formado por montanhas da Serra da Mantiqueira. O Paraíso está a seu alcance no Reserva Sarandi. Aproveite essa oportunidade!